Olá, sejam bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falência, eu sou Vanessa Brunão e hoje quero trazer pra vocês um perfume da Enderbox, mais um né gente, queria deixar registrado como eu amo esse brief da Enderbox, gente, como é, essa embalagem, ai gente, pra quem não sabe, pra quem ainda não conhece, pra quem tá em outro planeta, não sabe sobre a Enderbox, a Enderbox traz inspirações olfativas, os nossos perfumes são caríssimos, como o Blanc da Chanel, que hoje, gente, só é vendido por, ou pelo site oficial da Chanel, ou pela Sephora, que são carérrimos, então você vai ter 500 reais por aí, e o perfume, ai, perdão, pois é, em um perfume, e você pode ter um Enderbox, Blanc, no caso, que é o contratipo do Blanc da Chanel, por um perfume que aí é um quinto desse preço, tá certo? Então eu venho trazer pra vocês a resenha individual, especificada, desse maravilhoso, que eu já digo pra vocês, é um dos que eu mais amei da Enderbox. Então, primeiramente, eu sei que vocês vão perguntar, meu Deus, parece, meu Deus, parece, meu Deus, parece, meu Deus, parece, parece, gente, calma, parece, mas eu preciso mostrar pra vocês uma coisa bem interessante. É, o Blanc da Chanel tradicional, ele tem dois aspectos, tá? O aspecto frutado e o aspecto incensado. Então, a molécula do Ambroxan, ela vai dar essa pegada bem frutada no perfume, a gente vai sentir até aquele cheiro de uva, embora esse cheiro bem sintético, querendo ou não, é uma molécula, mas, gente, a gente remete sim, isso eu tô falando do original, tá? E o aspecto incensado é que traz todo o charme do Blanc da Chanel. Então, muitos outros contratipos que aí vão se propor a fazer o Vodka Knight, o Nick da New Brand, eles trazem só essa parte frutada. Então, você sente e fica aquela coisa estranha, entendeu? Poxa, parece, mas tá faltando alguma coisa, eu não sei. E que não falta aqui, porque aqui você vai ter uma protagonista pegada incensada do Blanc da Chanel. Então, eu vou até borrifar, eu vou fazer um monte de vídeo hoje, mas, enfim, pra vocês verem como é bom esse borrifado maravilhoso. Posso te mostrar mesmo? A gente sente essa pegada é chique do incensado, né, gente? Porque nota frutada todo mundo faz. Mete lá o Ambroxan, não sei o que. Mas essa pegada incensada, e ainda mais quando eu soube que a Interbox fez isso de propósito, baby. Como é bom, como é... Aí ele vai diminuindo e vai mostrando a nota do Ambroxan. Não é que o Ambroxan não existe. É que ela não é colocada de maneira tão... Não é nem fútil. Mas de maneira tão na cara, tão poeril, como nos outros contratipos. Tá certo? Como nos outros perfumes inspirados. Então, é isso que eu gostei no Blanc da Chanel, no Blanc... No Blanc da Interbox, certo? Ele tem essa identidade, ele tem essa raiz de mostrar, olha, eu sou um perfume, eu sou um bom perfume, eu sou um perfume gostoso, mas eu não sou como os outros. Se você tá esperando contratipos iguais, que chegam a ser idênticos, eu não tenho essa pegada. Então, é de fato muito bom. E o bacana da Indiebox é que muitas, por ser um Eau de Parfum, né? Ele é um Eau de Parfum, Indiebox e o Eau de Parfum, tem uma concentração maior, a performance vai ser maior. Esse perfume aqui dura oito horas na minha pele, tranquilamente. Projeta aí quatro horas. Maravilhoso! Não é cheiro de todo mundo, eu não gosto desse termo. Mas não é perfume que você vai... É qualquer perfume, não. É realmente fantástico. Deixa eu trazer aqui questão de nota pra vocês. Vai ter... Ele é classificado como amadeirado aromático, tá? Deixa eu mostrar aqui o perfume. E vai trazer o frescor vigoroso dos cítricos associados à intensidade de um acorde aromático. Realmente, você vai ter essa identidade cítrica nele, vai ter essa pegada, mas vai ter os acordes aromáticos, né? E aí a gente vai ter o cedro desidratado, o almíscar da Nova Caledônia. É muito interessante, porque esse é o mesmo almíscar usado no original, né? Não é qualquer almíscar. E a gente vai ter também o áudano, a noz moscada, aí vem gengibre, sândalo, patchouli, hortelã, jasmin, toranja, limão siciliano, veito, vem incenso, cegro, pimenta rosa. Então, minha avó sempre diz que quando a gente quer fazer uma comida gostosa, você coloca um monte de coisa gostosa. A mesma coisa vai ter problema, porque você vai colocar diversos elementos que são fantásticos, gente. E aí você junta eles. Gente, como é bom esse perfume. Pra quem gosta de sensações, deixa eu explicar, eu falei muito comparativo, eu falei de nota, mas sobre sensações. Pra mim, é como se fosse um cara com um terno, tá? Muito bem colocado, tá? Bem cheiroso, a barba feita na barbearia, essas barbearias modernas e tal. É um cara moderno que gosta de se perfumar, que gosta de chamar a atenção. É um perfume muito elogiável isso aqui, minha gente. Muito elogiável. Sinceramente, é o melhor contrativo do Glow do Chanel que eu já vi na minha vida. É o melhor mesmo. Não tem, assim, não tem o que dizer. E assim, quando a In The Box pediu pra eu falar os perfumes que eu queria resenhar, eu coloquei o Blanc e depois eu digo, acho que eu não vou gostar, tô meio enjoado. Gente, não dá pra enjoar desse perfume. Porque ele é diferente, é diferente. Eu não vou dizer pra vocês que ele é idêntico ao original, que ele não é. Mas é como se ele pegasse o Blanc do Chanel e fizesse uma reinterpretação dele e trouxesse o melhor do Blanc do Chanel. E isso pra mim é massa. Por quê? Porque eu já tô enjoada de todos os Blanc do Chanel que tem por aí, que nem se aproximam ao original. Isso daqui, ele vai ter a ident... É como se ele pegasse a pura elegância e colocasse. Então, fantástico. Pra quem é louco por Narciso Rodrigues, por The Aroma for Men, esses perfumes que a pessoa quer colocar e se sentir assim... Tô falando baixinho só pra não desmanetizar o vídeo, né? Olha, Blanc é realmente uma ótima opção. Então, é uma performance monstra. Perfume fantástico. E eu estou completamente apaixonada por esse perfume. Ah, eu tenho um cupom de desconto. Tá aqui na descrição do vídeo, direitinho, o valor. E o desconto é o sem falência, tá? Olha, dá uma descidazinha, veja aí. E sempre vai ter os preços fantásticos na Indiebox, né minha gente? Porque é fantástico, pelo amor de Deus. É isso, já provou, conhece, ficou curioso? Ah, eu ajudo via escolher a Indiebox. É só... Meu WhatsApp tá na descrição do vídeo, você fala lá comigo e eu faço a consultoria com você pra te ajudar a escolher o melhor perfume da Indiebox que você quiser. Tá bom? Então é isso. Um beijo e... Tchau! 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 Tchau!